Oi meus amores, tudo bom gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é vídeo de fazendo janta, receitinha que eu sei que vocês gostam muito e gente, olha só, mais uma tiara, eu tô viciada nessas tiaras, eu tô com quatro fiz coleção, esses tempo atrás, um mês atrás aí, comprei uma de oncinha, agora já coloquei mais uma vocês gostam gente? Comenta aí, sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas comenta aí se vocês gostam dessas tiarinhas e hoje gente, vou fazer uma sobremesinha antes da janta e vou fazer uma jantinha simples, porém muito gostosa e vou gravar tudo aí pra vocês, ó, já separei até o liquidificador aqui, que eu vou usar na receitinha da sobremesa tá bom gente? E antes de tudo, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito aqui na divulgação do canal tá bom meus amores? Se inscreve aqui embaixo e vem fazer parte da nossa família que cresce cada dia mais tá bom? Me segue no Instagram, vou deixar passando aqui na tela pra vocês e aqui embaixo no link tá? É só clicar que vai direto lá pro Insta, me segue por lá que eu tô sempre compartilhando meu dia a dia com vocês em tempo real, tá bom gente? E é isso, bora pro vídeo! Bom meus amores, de sobremesa vou fazer um mousse de morango, né? Com uma ganache ali de chocolate e tal, vai ficar uma coisa bem gostosa A Mona está aqui em casa hoje e ela tá com um lombrigo de comer esse mousse de sensação Então vou fazer pra ela comer E de jantar eu vou compartilhando aí o que eu vou fazer, mas já vou lá dizendo que é um bife cebolado com batatinha Gente, tem um vizinho aqui que essas horas tá usando furadeira e tá derrubando o mundo Mas gente, é uma jantinha simples, porém muito, muito gostosa, tá bom? Vou compartilhar tudo com vocês quando eu for fazendo, mostrando certinho, tá bom? E bora lá! Bom meus amores, então pra fazer a sobremesa vamos precisar de um creme de leite Um leite condensado Um saquinho de suco de morango Um copo americano de água Não separei aqui, mas tá aí que eu peguei o copo pra mostrar pra vocês Ó, um copo desse aqui de água, tá? E pra fazer a ganache vamos precisar de creme de leite Esse creme de leite aqui é creme de leite caseiro Se vocês quiserem eu compartilho com vocês a receitinha Tô testando pra ver se vai ficar bom Por enquanto tá ok, a consistência tá ok O cheiro, tudo gente, muito igual ao creme de leite mesmo E já separei aqui o chocolate pra derreter em banho-maria, né? Pra fazer a ganache E é o que a gente vai precisar pra sobremesa, tá? Então vamos colocar aqui creme de leite, leite condensado Vou dissolver o suco aqui na água E levar no liquidificador e bater Até ter uma mistura bem homogênea, tá bom? Gente, ó, dissolvi aqui o suco de morango Vou acrescentar aqui e bater tudo Música Música Amores, olha só a consistência Não fica durão, mas também não fica aguado, tá vendo? Fica bem cremoso Agora eu vou pôr aqui numa travessa Pra por gelar Enquanto a gente faz a ganache, tá? Olha só, gente, como fica cremoso, ó No vídeo não tá aparecendo, mas tá bem rosinha Ó, fica bem cremosinho Ó, gente Vou pôr gelar Não tô entendendo porque vocês não tão vendo bem rosinha Porque tá quase pinguinho de rosa Então agora eu vou pôr gelar Pra ele pegar uma consistência Pra gente pôr a ganache, tá bom? Eu já fiz desse mousse Só com creme de leite, leite condensado E o pozinho do suco direto Fica um mousse bem grosso Bem firme Assim ele também vai firmar Só que ele fica mais cremoso, sabe? Fica uma delícia Vamos levar pra geladeira Pra gente fazer a ganache Amores, olha só O chocolate já derreteu Derretei em banho-maria Você pode usar o micro-ondas, tá, gente? Eu derretei em banho-maria mesmo, ó Show E aqui eu vou pôr metade do creme de leite caseiro Gente, é muito igual Sério Deixa eu tentar focar aqui pra vocês verem É muito igual o creme de leite comprado A consistência, o cheiro Gente, muito, muito igual mesmo E agora eu vou acrescentar aqui metade dele, tá, gente? E misturar bem Música 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 Gente, olha só Misturei Essas marquinhas aqui são bolhas Fica perfeito, gente Sério Dá super certo O leite condensado caseiro Comenta aí se vocês querem a receitinha Que eu compartilho com vocês, gente Ficou incrível Lembrando que é tudo Essas marquinhas aqui são bolhas do chocolate, gente Fica perfeito, ó Gente, o creme de leite caseiro foi a primeira vez que eu fiz Já mostrei pra vocês, né? Gente, mas fica perfeito Sério Olha isso aqui A ganache fica perfeita Ele tá com umas bolhas Mas olha isso aqui, gente Fica perfeito O sabor fica igual Eu amei Então, é um super quebra galho Se você precisa fazer uma receitinha E esqueceu de comprar o creme de leite Assim como eu que tinha um em casa Esqueceu de comprar o outro, gente Dá super certo, tá? Então comenta aí se vocês querem a receitinha E agora vamos colocar a nossa ganache Em cima do mousse, né? Gente, olha aqui o mousse Já tá começando a ficar firminho Já tá tipo, parece uma gelatininha já E agora eu vou acrescentar aqui a ganache, tá? Vou pôr aqui por cima E agora eu vou acrescentar aqui E agora eu vou acrescentar aqui E agora eu vou acrescentar aqui Gente, agora eu vou levar a gelar, né? Pra terminar de firmar o nosso mousse Bom, meus amores! Sobremesa pronta Agora vamos passar pra janta, né? Que é a parte que é em sua barriga de verdade Vou começar fazendo aqui o arroz E temperando o feijão, tá bom, gente? Ó, nesse trituradorzinho aqui Que eu recebi lá da New Chic Sempre que eu mostro Vocês perguntam da onde é Ele é da New Chic, tá? Tem um vídeo aqui no canal Foi triturado cebola e alho, tá bom, gente? Então eu vou pôr aqui pra fritar Aqui foi triturado o suficiente Pra temperar a carne E o feijão também, ó Então sobrou um monte ainda Gente, pra fazer o feijão Deixa eu baixar aqui Vou aquecer a panela Pra fritar o alho também O mesmo temperinho que eu mostrei pra vocês, tá? Amores, olha só Temperei o feijão aqui E eu vou deixar ele pegar fervura Pra engrossar o caldo Daí eu ponho o sal tudo certinho, tá, gente? Aqui tá o arroz Já pegou a fervura O cheiro verde eu ponho depois Que eu desligo o fogo, né? Que eu gosto de pôr depois Amores, a mãe já picou aqui um tomate, ó Depois eu só vou colocar uma cebola E eu vou fazer um pouquinho de repolho também Então já tá aqui E olha só Aqui já tá separado Já foi cortado os bifinhos, ó Esse aqui é coxão mole, tá, gente? O temperinho que sobrou Que vai ser todo da carne E aqui tem cebola já cortadinha Pra facilitar, né? A mãe já cortou e deixou aqui no potinho E agora eu vou temperar Vou temperar direto na panela Então eu vou pôr óleo Isso daqui A carne Vou deixar fritar bem Bem fritadinho Temperar com sal Tempero que a gente gosta mesmo, tá, gente? Sazon, se você gosta ou não E depois, caso estiver bem fritinho No ponto que eu gosto Vou acrescentar a cebola E deixar mais um minutinho Pra dar uma murchadinha na cebola E pronto, gente Super rápido Fazer um bife acebolado na panela É top Agora eu vou acrescentar já a carne Gente, olha que a carne é bonita, né? Tá bem bonita Vamos acrescentar aqui Ela vai dar uma cozinhada Pra depois fritar Pegar uma panela bem grande Pra poder caber tudo de uma vez Vamos, amores Coloquei a tampa ali na panela Pra deixar dar uma refogada Porque eu gosto que ela dá uma refogadinha primeiro Pra depois eu acrescentar o restante dos temperos Enquanto isso, gente Vou enfrentar essa pia aqui, tá? Ó, eu vou tirar o feijão Vou pôr nos potinhos Que eu congelo, né? Vocês sabem E vou lavar aqui a louça da sobremesa Que eu já quis adiantar A janta Enquanto a janta vai finalizando Eu lavo a louça E fica, ó Acaba tudo junto, sabe? Então enquanto aqui a carne Pega o... Dá uma cozidinha, né? Já já eu coloco os temperos O arroz Deixa eu desligar que já deu E o feijão tá fervendo ali Vou deixar ele dar mais uma engrossadinha Pra provar o tempero daí, tá? Eu vou deixar ele dar mais uma engrossadinha Amores, olha só Esse é o ponto que eu gosto da carne Você gosta mais mal passada, né? Você deixa Agora eu vou acrescentar a cebola Vou deixar mais um minutinho Só pra dar uma engrossadinha na cebola E pra soltar um saborzinho E pronto, gente Amores! Jantinha pronta Já lavei a louça Ó, pior que ele Tá só as tampas das panelas Que eu tirei pra mostrar pra vocês Vou mostrar como é que ficou Nossa jantinha Simples, mas saborosa, gente Gente, olha só Arrozinho Fica super soltinho É só soltar ali Vou soltar já Nosso bife acebolado, gente O que que é isso? O Brasil para tudo Feijãozinho branco Delícia, ó Saladinha Repolho com tomate Que eu amo, gente Sério Amo De verdade Bom, meus amores Agora vamos jantar Porque eu já estou com fome E o cheirinho desse bife tá Top, hein? Amores Chegou a hora de comer nessa sobremesa Delícia, hein? Vou pôr aqui nos pires Pra nós comer Gente, já comemos Olha só Delícia Ele ainda não ficou 100% duro Porque, né? Faz pouco tempo que tá na geladeira Mas se ele gelar Ele vai ficar mais firminho Gente, mas Já ficou uma delícia Sério Muito bom Bom, meus amores Acabamos de comer a sobremesa, gente Ficou muito, muito bom Ela ainda não tá 100% durinha Mas a gente tava assim, ó Querendo comer já Vou pôr gelar Pra ficar bem firminho agora Bom, meus amores Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um pouquinho Da nossa rotina da noite Se gostou, né? Não esquece de like Gente, ficou muito boa A jantinha Sério Uma delícia Ficou bom o bife cebolado, amor? Ficou Ficou uma delícia Mas então Gente, mas ele tá caindo de sono A gente foi dormir muito tarde Ontem E ele tá ali Meio Parece que tá Meio E a sobremesa Ficou muito boa mesmo Só Falta o gelar mais Pra ficar mais firminha Mas tá ótimo Dá pra comer E eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar mais um pouquinho Da minha rotina da noite Tá bom, gente? Da nossa jantinha Qualquer coisa que vocês fizerem Se fizer sobremesa Me marca lá no Instagram Que eu amo acompanhar Que vocês estão aprontando por aí Tá bom? E é isso Beijo Fica com Deus Tchau